Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Otário da Vida. Na verdade, esse vídeo aqui é um FV anexo. Eu não lembro o número que eu pus no vídeo do Filosofia Comportamental, Pensamento Sensitivo, Sensorial. Eu falei que estava com vontade de fazer o anexo, já naquele vídeo, realmente estou fazendo o anexo. Tentava ser curto e breve, mas é um anexo que explica mais ou menos o seguinte, complementando aquele vídeo. A sensorialidade, como completude, ela varia muito da... Tipo, quanto mais intenso e mais necessário for a interação com certas frequências do meio, mais a sensorialidade vai responder a essas frequências. Ou seja, se você tem um meio que tem luminosidade, você vai responder a essa frequência com o órgão receptor de luminosidade. Se tem um meio que tem barulho e som, você vai ter um órgão receptor, ou provavelmente vai ter um órgão receptor, que consegue sentir ou perceber essas frequências energéticas. Então, muito da sensorialidade vai do estímulo externo que faz com que você se especialize para conseguir interagir com esse estímulo externo e assim se referenciar dentro do meio. Ou seja, referenciar a sua postura individual, a sua postura porosa individual, através da sensibilidade, através da sensação das coisas ao redor. Então, essa intensidade também gera uma capacidade de receber mesmo. Você é o receptáculo do que te afeta. E nisso a gente ganha todos os sentidos, principalmente sensoriais, no sentido de tato, principalmente, né? Que é o calor, o frio. Por exemplo, se você está com uma temperatura de 10 graus, a gradação daquilo quer dizer que está frio. Você define aquilo como frio. Se a temperatura estiver em 5, aquilo vai estar mais frio. Mas o frio e o outro, eles são ou não a mesma coisa. O conceito não consegue definir se o frio de 10 graus é igual ao frio de 5 graus. E não é equivalente, porque é uma sensação diferenciada. Então, você tem vários e infinitos sensações táteis, sensoriais, em relação ao como você sente o meio. E tanto é que o 10 graus, para quem está em uma temperatura de 5, seria o calor e não seria frio. Então, você sentiria calor, entre aspas, em uma temperatura 5 graus acima. O que é interessante. Bom, comparado com 5 graus abaixo, ou sei lá. Estou teorizando. Enfim. Tá que calor você pode pôr na gradação de calor só ser a partir do grau 25, 30. Não sei. Aí depende da pessoa. Independe da escala e do ponto fixo onde se põe isso, para definir o conceito. Então, você pode dizer que está menos frio ou mais frio. E isso vai dar qualidade da sensação. E a intensidade da sensação. Porque quanto mais frio, mais intenso é a sensação de frio. A mesma coisa com relação a prazer, a dor e a todos os outros estímulos que a gente tem no decorrer da nossa sensorialidade. No nosso pensamento sensorial, da nossa capacidade sensitiva de perceber o meio. Então, todo mundo sofre. Todo ser vivo tem essa potência e aplicada de sofrimento de prazer, de saciamento do seu desejo, através da sensorialidade mesmo. Ou seja, sentir fome, saciar a fome. Sentir sede, saciar a sede. Excretar, porque tem necessidades de excreção. Necessidades reprodutivas, que podem ser dolorosas ou prazerosas. Necessidades sensoriais que afunilam-se junto à consciência e ao intelecto, aos pensamentos conscientes e ao pensamento intelectual. Dando vazões culturais através disso. Ou seja, desembocando a sensorialidade em cultura. Em cultura prática, porque isso é pensamento cultural. Então, tem essa pegada de todo mundo sofre. É inviável você ter um corpo físico e não sofrer. A ponta é a intensidade do sofrimento. Se a intensidade for, pode ser uma intensidade física. Ou pode ser uma intensidade sutil, que é a psicológica. Que é o sofrimento psíquico, que é o sofrimento do desconforto cognitivo. Que é o sofrimento do desconforto químico, digamos. Emotivo, sensorial, emotivo. Então, você pode ter também uma sensorialidade. Uma sensibilidade, não necessariamente do órgão receptor que a gente conhece. Que é o tato, ou ouvido, ou audição, olfato, gustação e visão. Mas ter uma sensorialidade com outro órgão. No sentido que é o órgão próprio da forma cognitiva. Que define a sua forma psíquica. E a sua forma psíquica, ela consegue ter humores. Mas esses humores, eles são sensitivos, eles variam de acordo com a sensibilidade. Eles variam de acordo com o meio também, com as respostas com o meio. Por exemplo, se alguém grita com você, se você está com medo, se você está com fome. Ou se você está com trauma. Ou se você está sentindo sozinho. Ou se você está sentindo alguma coisa. Essas sensações sensoriais mixadas com as sensações cognitivas e psíquicas. Podem levar a distúrbios. Eu diria distúrbios entre aspas. Mas a intensidades emotivas. Intensidades emocionais, literalmente. Numa sensibilidade química, literalmente. Que afeta o seu sistema nervoso central também. E isso todas as doenças psíquicas ou distúrbios psíquicos ou variações. Não chamo de doença, é distúrbios. Pequenas distonâncias psicológicas. Psíquicas onde a pessoa sofre. Sem ter... Às vezes tendo... Às vezes tendo um eco dessa sensação passada. Dessa experiência passada. Que é um trauma, uma cicatriz. Tendo um eco psicológico. No seu emocional. Que te faz ter dores psicosomáticas. Ou seja, que se propagam pelo seu órgão sensorial central. Que é a sua consciência. E fazem, mesmo que você não tenha dores físicas. Ou comportamentos sensoriais de receptáculos, de receptores. O seu próprio armazenamento. Que é o sistema nervoso central. De informações e de formulações de informações. Começa a carregar. É uma espécie de estrutura de sofrimento. Uma estrutura interna que propaga o sofrimento internamente. Isso é sofrimento interno. Isso é sensorialidade. E pensamento sensorial interno. E... É difícil. Porque... Isso também coaduna com produções de hormônios. E outras ferramentas específicas de organelas do corpo. Que... Viciam o corpo a produzir o sofrimento. Ele conduz. E maneja o corpo a manter esse estado constante, psico, psicosomático. De ansiedade, de sofrimento. Então, se você... Para bloquear esse tipo de sensação, sensorialidade. Sistema sensorial. Sistema sensorial cognitivo. Para bloquear isso. É um grande complexo de comportamento, de mudança de ambiente, de mudança de perspectivas de pensamento. Para você também coadunar junto a suas próprias respostas físicas a mudanças positivas nas suas produções químicas. E também, talvez, interferências de elementos químicos, remédios, fármacos, no caso. Coadunando com tratamentos psicológicos os mais diversos. Psiquiátricos os mais diversos. Para você conseguir ambientalizar essa dor cognitiva. Com outras experiências que consigam, aos poucos, dissolver essa espécie de sensorialidade sensível. Extremamente sensível. Ultrasensível. Que descamba. Que deságua. E acaba tendo uma inflação agressiva. De dores emotivas. De dores emocionais. Do campo psicosomático. Eu não sei se a terminologia está correta. Mas é só para expandir um pouco essa parte do pensamento sensorial. Para o sensitivo cognitivo. Que vai dar o sensitivo psíquico. Que vai dar o sensitivo psicológico. E que vai dar nos próprios humores. Nas próprias emoções. No desencadear. Enfim. Das estruturas de sensibilidade. Mais arraigadas. Do campo físico. E do campo mental. Digamos. Mente-corpo. Saindo do campo receptáculo. De ser receptor do campo sensorial. Para o receptor. Para o próprio sistema central. Cumulativo de recepções. De recepções não. De informações. Que aglutinam-se em várias estruturas de compreensão. E de relação com o meio. Tendendo ou não. Para reproduções. Digamos. Automáticas. De agonias. De sentimentos negativos. E tem todo o pensamento sentimental. Que eu deveria fazer um outro vídeo para falar também. Acho que eu vou mesmo. Que é o pensamento da emotividade. Que é diferente do pensamento racional. E é diferente do pensamento abstrato. E acho que é uma boa ideia fazer isso. Então deixo aprofundar esse debate das dores psicológicas também. Junto a ele. Mas só para dizer que tem gatilho também com a sensorialidade. Que é as intensidades. Que interagem com os receptores. Que nada mais é do que os órgãos sensíveis. Os órgãos sensoriais. E o quanto essa intensidade. Ela vai se coadunando com o pensamento da linguagem. Se coadunando com outras estruturas sociais. Para culminar no que a gente chama de estrutura mental. Então é isso. Pessoas obrigadas por me ouvirem. E esse é o anexo. Adendo do vídeo anterior. Que eu não lembro qual era direito. Porque eu esqueço as coisas mesmo. Mas eu falei que ia fazer um vídeo paralelo. Porque eu precisava fazer um vídeo paralelo. E fiz. Até mais pessoal. Falou.